Tenho aqui 5 figuras de sólidos geométricos e tenho também 5 nomes para distribuir por cada uma delas. Agora vou desafiar-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir qual dos sólidos geométricos é uma pirâmide quadrangular, qual deles é um prisma retangular, qual é que é o prisma triangular, a esfera e o cilindro. Vamos então resolver isto juntos. Isto é algo que devem saber, porque às vezes, nos mais variados contextos, estas palavras vêm à baila. Vamos começar. Vamos lá ver qual será a pirâmide quadrangular. Este sólido geométrico, aqui à direita, parece ser uma pirâmide. E o que faz dela uma pirâmide quadrangular é a noção de que a base é um quadrado. Deixem cá ver se consigo pintá-la. Portanto, a base deste sólido geométrico é um quadrado. É daí que vem o nome pirâmide quadrangular. Se fosse uma pirâmide triangular, a base seria apenas três lados, mas esta é uma pirâmide quadrangular. Por isso, vou deslocar isto para aqui. Este sólido geométrico é uma pirâmide quadrangular. Muito bem, passamos ao próximo. Qual dos sólidos geométricos é um prisma retangular? Podemos considerar que um prisma é um objeto tridimensional. E, uma vez que o enunciado diz prisma retangular, esta é a melhor opção, já que é retangular. Reparem que este sólido geométrico é retangular em todos os lados e tem três dimensões, ou seja, é um prisma. Portanto, este sólido geométrico é o prisma retangular. Então, vamos deslocar isto para aqui. Este é o nosso prisma retangular. Agora, vamos ver qual será o prisma triangular. Este é interessante. Se olharem para este sólido, verão que tem lados que são triângulos. Como veem, este aqui em cima é um triângulo e este aqui embaixo também é um triângulo, embora estejam ligados por estes lados retangulares. Isto é o que designamos por prisma triangular. Na pirâmide quadrangular, os lados, que são triângulos, convergem todos para um ponto. Num prisma triangular, temos dois lados opostos, que são triângulos, e podem estar em diferentes orientações. Às vezes estão apoiados assim, outras vezes estão de lado. Mas isto é um prisma triangular. Vou agora buscar... Portanto, isto é um prisma triangular. Restam-nos dois nomes. Talvez já consigam resolver isto. Qual dos sólidos geométricos é uma esfera? Quando eu ouço falar em esfera, penso em algo como um globo. Portanto, esta opção é claramente uma esfera. Vou deslocar o nome. Vou deslocá-lo para aqui. Muito bem. Esta é uma esfera. E, por fim, mas não menos importante, este sólido geométrico, que parece uma lata, isto é um cilindro. Portanto, vou passar o nome para ali. E já está. É útil sabermos os nomes destes sólidos geométricos. No caso do cilindro, ligamos, temos estes dois lados circulares, em lados opostos. É como o prisma triangular. Mas, em vez de ter estes vértices vincados do triângulo, tem uma base circular e um topo também circular.